Olha só com quem eu já estou aqui, eu tava esperando ela ansiosamente, viu gente, pra conversar com essa minha querida doutora. Gente, vamos falar sobre um assunto que tem assim ficado cada vez mais preocupante, que é a obesidade, né? Tipo, cresce consideravelmente, né doutora, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, é esse problema. E principalmente durante a pandemia, muitas pessoas ultrapassaram aí um pouquinho o limite, né? Saíram um pouquinho do limite, né? No Brasil, quase 20% aí da população está acima do peso. E isso acaba sendo porta de entrada pra outras doenças. Vamos ver um VT que a gente preparou. A pandemia do novo coronavírus realçou ainda mais os números preocupantes da obesidade em todo o mundo. Já são cerca de 600 milhões de adultos e 100 milhões de crianças obesas ao redor do mundo, causando 4 milhões de mortes por ano. No Brasil, já acomete um em cada cinco habitantes. Outra potencial ameaça de agravamento dos problemas de peso é a tendência que já se começa a observar de aumento do sedentarismo e maior procura por produtos não perecíveis, como os alimentos industrializados, em detrimento de frutas, verduras e legumes. Em resumo, a realidade é que estamos diante de duas epidemias globais extremamente desafiadoras. Tá aí, gente, desafiadoras pra todas as áreas, eu acho, que da medicina. Por isso que a gente convidou a doutora Maria Silva, que vai apresentar pra gente hoje o projeto Afine-se, tá? Que tenha, assim, mudado a vida de muita gente e isso é que nos inspira, isso é que deixa a gente mais feliz. Saber que a gente pode mudar, saber que tem uma opção pra gente ter uma melhor qualidade de vida, né, doutora? Bom dia! Bom dia! A gente vai mandar te abraçar, mas não pode! Bom dia! Mas conta pra gente desse projeto, conta pra gente dessa mudança de qualidade de vida que as pessoas podem ter. Pronto, é incrível a transformação que vem ocorrendo na vida das pessoas, das famílias. Porque uma pessoa que faz o programa Afine-se, que muda o seu estilo de vida, muda o estilo de vida da família inteira também, né? Então, nós temos feito aí, estamos realizando um trabalho lindo de transformação mesmo de vida de famílias aqui em Teresina e no Brasil inteiro com o programa Afine-se. Olha só, tá vendo, gente? Isso é o que dá, na verdade, é a melhor resposta, né, doutora? É a melhor resposta. Bom, e a gente quer mostrar pra vocês como funciona o projeto Afine-se. O conceito do Afine-se, né, que é um emagrecimento de forma saudável, né, sem usar remédios e com, vamos dizer, um monitoramento saudável também, né, doutora? É importante falar que o Afine-se, o conceito vem de afinação de um instrumento. Qual instrumento? Corpo, cérebro. Nós entendemos que o paciente, ele é, nós, seres humanos, somos equilíbrio. Nós precisamos estar totalmente equilibrados. Por isso, a gente consegue emagrecer de forma saudável e manter esse emagrecimento. Então, a gente vê que os pacientes chegam na clínica descontando as emoções, descontando nas escolhas erradas. Por quê? Porque existe um desequilíbrio no corpo e principalmente na mente. Na verdade, é um conjunto, né, doutora? A gente está conversando, a doutora está explicando pra vocês um pouco sobre o projeto Afine-se, vocês vendo algumas fotos e, assim, vocês veem sorrisos de felicidade de verdade, né? Justamente. Isso, eu acho que, assim, dá um up e a mais, né, doutora? É muito mais que uma dieta. É muito mais que uma dieta. É uma transformação de hábitos onde o paciente deixa, por exemplo, de tomar um medicamento que tomava muito tempo. Olha, e a doutora, gente, volta lá a foto. Olha só, doutora. Ela teve filho, né, há pouco tempo. E ela... Gente, olha isso. Inclusive, é um público bem grande da nossa clínica, é o público de mães, que a gente mostra que é possível resgatar a autoestima, que é possível ter mais disposição pra cuidar dos filhos, seja de mãe recente ou aquela mãe que já tem um filho que já tem 10, 15 anos, 20, 30 anos, enfim. E que acha que não pode mudar, né? E que acha que não pode mudar. Então, a gente dá a esperança e, juntos com esses pacientes, a gente vai conseguindo se superar dia após dia. Doutora, muitas pessoas perguntam sobre números dentro do projeto, né? Gente, mas será que eu perco mesmo? Será que eu vou perder? Como é a quantidade de pessoas que já deu esse feedback bacana sobre a perca? É importante dizer que o paciente pode eliminar até 15 quilos em até 2 meses ou até 30 quilos em até 4 meses. Sem uso de medicamentos, mesmo com qualidade de vida, comendo de 3 em 3 horas, sem passar fome, que é um grande diferencial. Não, o pior de tudo, quem começa a pensar em fazer dieta é, vou passar fome. Não, não afine-se não. Os pacientes, inclusive, relatam que, nossa, eu estou emagrecendo comendo muito, como eu nunca comi na vida. Então, tem muito isso e é justamente com esse acompanhamento, esse monitoramento da equipe multidisciplinar de domingo a domingo, que faz todo o diferencial. É de domingo a domingo. E quem vai falar isso pra gente? A Laís Brito, que já foi. Ela é afine-se, ela agora, né? Como que fala? Hashtag? É, hashtag afinada. Eu sou afinada, quero falar com a afinada Laís Brito, que tá falando com a gente, vai falar com a gente, pelo Zoom, né, doutora? Cadê ela? Tô doida pra conhecer ela. Ela é incrível. A nossa querida afinada, né, maravilhosa. Faz parte da nossa grande família, imensa. E é isso que eu ia falar, doutora, na verdade, aí acaba se tornando uma família, né? Porque, na verdade, um vai falando o relato pro outro, poxa, hoje eu tô assim, meio desmotivada. Olha aí a Laís! Oi, Laís, bom dia! Gente, tá sem áudio a Laís, vamos ver o que a gente consegue fazer pra gente ouvir a Laís. Laís, vê aí o que que tá tendo no teu microfone. Pode ser o fone, né? Olha aí. Fala, olha. Tá ligado o microfone, deu certo? Agora tá, agora deu certo. Ótimo. Ô, Laís, olha, que felicidade falar com você, porque mostrar pro pessoal aqui do programa, pros telespectadores, que você foi capaz e agora é uma afinada, e também mostrar pra outras pessoas que eles também podem conseguir, é super importante, sabe? As pessoas gostam de ver e ouvir depoimentos reais e que ajudam e incentivam também. Com certeza, meu amor. E, assim, quando você entra no afínice, você muda de vida. É, assim, por resto da sua vida, porque você, como a doutora Maria falou, você afina o seu instrumento e você inspira quem está ao seu redor, você muda os seus hábitos eternamente, você não passa fome. É uma coisa, assim, fantástica. Nossa, nem eu também. Gente, a gente tá vendo imagens suas antes e depois, viu, Laís? Olha só. Agora, conta pra gente como você se sente depois do projeto Afínice. Nossa. Ah, eu sou outra pessoa. Ave Maria, eu sou muito agradecida em ter encontrado a Clínica Maria Silva, em ter encontrado o projeto Afínice, porque, assim, eu sou uma pessoa, ou sou outra pessoa, sabe? É, assim, uma coisa que você fica sem palavras, porque, assim, é engrandecedor. É uma coisa maravilhosa. Ai, a mulher tá emocionada com o teu depoimento. Sabe por quê? Porque eu acho que isso também toca as mulheres que estão precisando de um incentivo e pra mostrar que pode também, né? Que consegue mudar, né? Que pode conseguir sair desse ócio, né, doutora? Ah, doutora! Ai, doutora, eu vou ser uma boa também com o seu depoimento. Que consegue sair desse ócio, que tá triste, infeliz e consegue ter uma nova vida, né, Laís? Consegue, sim, minha amiga, porque eu tenho filho também e isso faz com que, depois de uma gestação, você se sinta desmotivada, você engorde um pouquinho. E, assim, depois que você entra do Afínice, que você sai, ah, eu vou engordar tudo de novo. Não, você continua tendo um acompanhamento Afínice. E isso é muito importante, porque as pessoas podem pensar, ah, eu vou fazer o Afínice, terminou os dois meses, eu vou engordar tudo de novo. Não, você entra uma pessoa e você sai outra pessoa. Além de que você tem todo o acompanhamento pós-Afínice. É espetacular. Eu amei falar com você. Eu quero saber quanto tempo que você fez o Afínice? Tá com quanto tempo? Agora, em setembro, fechou um ano. E você continua uma Afinada? Sim, para sempre. Ah, parabéns. Olha, arrepiou aqui o seu depoimento, né? E eu espero, eu tenho certeza, na verdade, que também conseguiu chegar aí no coração de todas as nossas telespectadoras, telespectadores também, porque não é só para mulher, mas também para homens que procuram aí uma melhor qualidade de vida. Laís, um beijo. É, para você. E eu te quero de novo aqui no programa para a gente estar conversando, viu? Ok, estou à disposição, eu que agradeço. Um beijo, Afinada. Beijo. Ó, para você. Nossa, doutora, que maravilha. Nossa, e eu fico como? Assim, emocionada ao mesmo. Mas faz parte. A Laís é uma das grandes inspirações, assim como muitos dos nossos pacientes, na verdade, todos os nossos pacientes. Então, o Afin se já transformou mais de 90 mil vidas no Brasil. Ai, gente. E já eliminou dos 850 toneladas, especificamente aqui na clínica, 4 toneladas em 2 anos. Nossa, olha, até eu estou arrepiando aqui, sabe? Então, é transformação. É transformação. É muito, mas as pessoas perguntam, defina o Afin se. O Afin se é uma dieta que eu vou fazer e depois eu volto a... Não, o Afin se é uma transformação de vidas, é uma gestão de hábitos. Você aprende a ter novos hábitos e você vai levar esses novos hábitos para o resto da sua vida. Para a vida inteira. Justamente. Isso é incrível, gente. Doutora, e como funciona? São quantos profissionais envolvidos? Você está junto com o pessoal do Afin. Tem pessoas de fora também acompanhando, que eu achei isso muito bacana. E assim, as pessoas de fora, como nutricionistas, né? Elas estão, parece que elas estão, assim, presente que 24 horas do nosso lado, parece que... A gente faz parte, inclusive, dessa grande família afinada que a gente fala, justamente pelo contato, que é muito grande. É um contato de 6 horas da manhã, meia-noite ou a qualquer horário, de domingo a domingo. Então, nós temos aí uma equipe multidisciplinar, onde estrategistas de emagrecimento, nutricionista, educador físico, coach, assistentes de grupo para poder estar lá o tempo todo, lembrando que você precisa almoçar, jantar, tomar café, lanchar, beber água, né? Beber um chazinho, enfim. Enfim, estimulando essas pessoas a se superarem dia após dia, porque emagrecer sozinha não é fácil. Doutora, e agora me fale, diante da pandemia, teve muita coisa que mudou, né? Sim. E eu acredito que isso possa ter afetado um pouco o atendimento presencial. Sim. Na verdade... Como foi que você... Deu certo, né? Deu certo. Como que continuou as minhas queridas afinadas? Porque eu já estou me sentindo afinada. Já estou me sentindo parte da família. Sim, mas você já faz, viu? Olha. Então, assim, o Afinice sempre foi um acompanhamento online, desde a criação do Afinice. Então, a gente praticamente não parou nessa pandemia, não paramos. Ao contrário, o número de pessoas aumentou, porque muitas pessoas preocupadas... Nossa! Até com o grupo de risco para a Covid-19. Então, muitas pessoas realmente priorizaram e estão priorizando a saúde, que é uma dica que eu dou para todo mundo. É priorizar. Uma das coisas que você aprende durante o Afinice é a se priorizar. Tá? É se colocar em primeiro. É entender que para você dar conta de todo o restante, você precisa estar bem. Você precisa estar em equilíbrio, com autoestima elevada, com saúde acima de tudo. Então, aumentou, porque o nosso programa é online, o acompanhamento é através do WhatsApp e também tem acompanhamento presencial. Porém, durante a pandemia, a gente funcionou online, consulta online, tudo online. E as Afinadas não sentiram nenhuma diferença, porque o acompanhamento sempre seguiu ao mesmo padrão. O mesmo padrão. Na verdade, até melhoramos ainda mais durante a pandemia e estamos melhorando cada vez mais para poder a gente atingir... Na verdade, eu acredito que a pandemia veio com esse novo, novo, que também é para poder atingir pessoas que não estão aqui próximas da gente, a ter também uma melhor qualidade de vida, né? E se adaptando a isso tudo. E eu sei que o Projeto Afinice pode participar do grupo a partir de 12 anos, doutora. Já, já eu quero que você fale isso para mim. Doutora, e falando em criançada, a partir de quantos anos pode entrar no Projeto Afinice? Pronto. A partir de 12 anos. Nossa. Olha só. Então, de 12 anos. E uma coisa muito importante para se falar é que a partir de 12 anos, inclusive com acompanhamento dos pais, de um responsável, durante todo o programa. E não tem idade limite, tá? Nós temos pessoas de todas as idades, porque o Afinice proporciona saúde. Não é um emagrecimento apenas... Não é um emagrecimento. Uma questão pura estética, apesar de estética também ser importante para a saúde mental e autoestima de todos nós. Sim. Mas a saúde é muito mais, é nosso objetivo, é qualidade de vida. Então, a melhor idade procura muita gente para ter qualidade de vida, para poder viver, tirar medicamentos, né? Muitas pessoas que chegam na clínica tomando medicamentos para diabetes, para colesterol, para pressão alta, cardíaco, e depois retorna no médico e retira o medicamento ou diminui e passa a viver realmente com qualidade de vida, que é o que todos nós precisamos e merecemos. E olha, eu quero falar para vocês também, que hoje a gente vai receber aqui a nutricionista. Sim, lá diretamente de São Paulo. Isso, ela está em São Paulo, ela faz parte desse lindo projeto, ela é afinadíssima, tá? Eu vou falar para ela que eu já estou me sentindo afinada. Até porque afinada é um estado de espírito também. É um estado de espírito. É, afinação é muito mais que o estado físico, é o estado de como você se sente, você está realmente afinada. Gente, só a doutora está falando aqui, a gente já se sente com autoestima, mas é diferente, né, Cleitinha? O Cleitinha aqui que está dizendo, você falou, eu estou caminhando todo dia, eu já estou aqui me sentindo diferente, mais motivada. E isso é ótimo, é sentir a motivação. Vamos ver o depoimento que ela preparou para a gente. Olá, bom dia, tudo bem? Eu sou a Bianca, sou nutricionista, nutricote do Afinice e também coordenadora das nutricionistas do Afinice. Eu estou aqui na empresa desde o primeiro mês de vida dela e é um prazer enorme estar falando com vocês aqui hoje. Assim como é um prazer enorme também trabalhar junto com a Maria e dos nossos pacientes. A Nutricote dentro do Afinice faz um trabalho super bacana, a gente faz um acompanhamento diário de todas as refeições, todas as evoluções. A gente olha a bioimpedância do paciente. E o nosso diferencial maior, eu considero que é justamente essa proximidade com o paciente. Porque qualquer dúvida que ele tiver, qualquer problema, qualquer imprevisto, é só ele me mandar uma mensagem que a gente já resolve tudo na hora. O que aumenta demais a adesão ao tratamento e também os resultados do tratamento. Eu espero que a gente ainda continue ajudando muitas pessoas. A gente ama o nosso trabalho. A Maria está aí, vai falar com vocês também. Vai me confirmar isso. E foi um prazer aqui estar com vocês hoje. Um ótimo dia para todo mundo. Que afinada, maravilhosa! Nossa equipe é toda assim, extremamente afinada e ama o que faz. Isso é muito lindo. Isso é muito bacana. Muito bacana. Importante falar também que além da alimentação, a nossa educadora física, que ela pode participar de uma outra vez, ela envia atividade física de quatro minutinhos apenas para o paciente e pode fazer em casa. Meninas, eu já estou falando para vocês e o nosso music place já está aqui, ó, de olho. Doutora, vamos levar. Gente, voltamos! Essa mulher é demais, já está fazendo o nosso bolo fitness aqui. Ó, ela pegou a banana, tá? Isso. Amassou aqui a banana, ó. Deixa eu mostrar aqui, aqui, né? Ó o espelho, tá aqui. Isso, adoro essa imagem, gente. Ela amassou a banana, colocou aqui num bolzinho no nosso prato. Um ovo, entendeu? E colocou o cacau 100%, né? Isso, doutora. Uma colher de cacau 100% e meia colher de canela em pó. Então, enquanto ela mistura aqui, você sabe que a hora certa no seu vídeo é com o oferecimento Magic Touch. Essa é a empresa de higienização de estofado em geral, viu? É a empresa total da sua casa, gente. Fala com o André. 8, 8, 16, 40, 37. 8, 8, 16, 40, 37. 9, 40. A hora certa no seu vídeo. Arroba Magic Touch, underline estofado. Tá? Ó, gente, olha só, já finalizou. Olha só. Olha, aqui já está o bolo. Mostra aí na minha câmera mágica. Ó, olha só. Tá vendo? Cadê minha câmera mágica? Ó, aqui já está o bolo. Uma banana, um ovo, uma colher de canela e a colher do 100% cacau, chocolate cacau. Agora a gente vai colocar no micro-ondas e enquanto está no micro-ondas a gente vai ver o nosso VT da Clínica Maria Silva. Pode colocar, gente. A dieta ser muito fácil de ser seguida, muito saudável. Também tem o acompanhamento de, da hora que a gente acorda, da hora que vai dormir. O acompanhamento, a atenção, o afeto, o carinho. Depois que você passa pelo Afines, você de fato modifica seus hábitos. Poder ter o prazer de me olhar no espelho, de fotografar, de compartilhar. E sentir realmente essa vaidade e esse gosto com a minha imagem, então é retornada. Ó, já está aqui no forno, tá? O nosso bolo maravilhoso, que já já a gente vai provar. Mas a doutora já trouxe pronta essa calda de chocolate, né, doutora? Que é feito com? Cacau 100% também, tá? E duas gotas de xilitol. Xilitol. E também você pode colocar uma colher, metade de uma colher de leite desnatado. E aí você coloca no fogo, deixa ele engrossar, né? Fica tipo um brigadeiro, né? E aí a gente vai colocar sobre o nosso bolinho. É importante dizer que essa dica é pra pacientes que estão aí sofrendo da TPM, justamente porque ela é rica em triptofano, que é, ele ajuda a sintetizar a nossa serotonina. E aí dá um bom humor, melhora o humor, melhora toda essa questão da TPM justamente por isso. Vou comer cinco. Doutora, enquanto o nosso bolo fica pronto, E aí, gente, MN Games pra vocês, vamos só finalizar o nosso bolo, gente? Olha só, bolo pronto, olha isso, gente, que é um preçantinho. Tô passada. E a gente vai colocar a nossa calda. Olha só, Lene. Quem é afinado também come doce, tá? Quem é afinado come doce, ó. Que delícia, que delícia. Não precisa deixar de comer açúcar durante o emagrecimento, só precisa fazer substituições corretas. Só substituições corretas. Isso, e aí, ó. Que delícia, que delícia. Olha só. Doutora, muito obrigada pela participação hoje. E eu tenho uma novidade pra vocês aí de casa. A doutora vai estar sempre aqui trazendo muitas novidades pra você. Se sentir melhor e de bem com a vida. E hoje a gente encerra a nossa sexta-feira, o nosso programa, com esse presente pra vocês, tá bom? E você pode sim ser uma afinada de bem com a vida e feliz. Delícia, delícia. Então, vamos deixar final de semana pra todo mundo. Final de semana.